Motoristas e empresários ainda não engoliram a reviravolta na obrigatoriedade do extintor do tipo ABC nos carros. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, decidiu em reunião na semana passada que o uso do extintor será opcional. Há o que teve de gente que para evitar a multa comprou o extintor ABC e, ó, não foi barato. Paguei 115, me parece. 140, é. 130. Eles foram pegos de surpresa na última semana quando souberam que o gasto foi à toa. Fez a gente bobo correr atrás disso para depois chegar e falar que não é necessário. Acho que eu vou até vender o meu agora, porque eu não vou precisar usar nos carros mais. Será que vai conseguir vender? Não, não vou. Nem de graça eles vão querer. À toa não, já que o extintor é um equipamento de segurança que pode ser muito útil. Apesar que... Eu dirijo já há uns 40 anos e não usei extintor. Com a corrida atrás dos extintores do tipo ABC desde o ano passado, as lojas reforçaram os estoques. E o resultado é este daqui. Muitos produtos parados e que não devem sair tão cedo. A justificativa do CONTRAN é que os carros de hoje são muito mais seguros. E que a falta de preparo do motorista para manusear o extintor poderia ser ainda mais arriscado do que o próprio incêndio. O grande problema é que a maioria das pessoas não sabe como utilizar. Quando você tem uma ferramenta que você não sabe como usa, é melhor que você não tenha. É lógico, as pessoas que têm mais consciência de saber utilizar, ele é muito funcional no carro. Você pode ter um princípio de incêndio e você pode acabar com o extintor. Claro, se você tiver conhecimento de como utilização do extintor. No Brasil, os motoristas ficaram obrigados a rodar com o extintor nos veículos por 45 anos. A grande mudança veio no ano passado com o tipo exigido, o ABC, que é eficiente no combate de fogo em materiais sólidos, líquidos inflamáveis e elétricos energizados. A exigência faz lembrar de outro item que também provocou o corre-corre nas lojas. As empresas como a nossa, vários kits ficaram no estoque e o governo, da mesma forma como fez com o extintor, da noite para o dia, já cortou o kit primeiro-socorro. Agora, se os motoristas tiveram prejuízos, imagina só os lojistas. No estoque desta troca de óleo, sobraram três caixas. O pedido chegou no começo da semana passada. Desde quinta-feira, não vendeu nenhum mais. Paulo Eduardo, para tentar diminuir o prejuízo de pelo menos 3.500 reais. A gente propôs ao nosso distribuidor a troca desses extintores de 1 kg por extintores de 2 kg para caminhão, que é o único que agora é obrigado a ter.